Hoje iremos falar sobre o bullying. O bullying é retratado na maioria das escolas, mas também nas ruas. Então iremos entrevistar algumas pessoas. E também vamos falar o que é bullying, dicas de como acabar e muitas mais outras coisas. Olá Pedro, você poderia nos explicar o que é bullying? Ok Cat, bullying é uma situação que se característica por agressões intencionais, verbais ou físicas. De maneira repetitiva, por um ou mais alunos, contra um ou mais colegas. O bullying tem de origem da palavra inglesa bully, que significa valentão ou brigão. Ok Pedro, e agora iremos falar com o João Miguel. Ele irá falar dicas de como acabar com o bullying. Oi Cat, então as dicas de como acabar com o bullying são Conversar com os alunos e escutar atentamente as reclamações ou sugestões. Estimular os estudantes a informar os casos. Reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema. E criar com os estudantes as regras de disciplina para a classe em concorrência com o regimento escolar. Ok, e agora iremos falar com o Caio. Bom dia, Kevin. Então, o bullying fez que surgissem vários livros. E um deles é Davi Elias, que fala basicamente sobre o bullying nas escolas. Os personagens principais do livro são Davi Elias. O livro fala de um menino chamado Davi, que estudava em uma escola de Belo Horizonte. Que um dia entrou um menino na classe dele e começou a sofrer bullying do próprio menino. O nome dele era Elias. Ok, Caio. Agora encerramos esse vídeo por hoje. Tchau! Olá, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre Davi Elias, escrito pelo j.m.verissimo. Bom, esse livro trata sobre o bullying, né? O Davi é a pessoa que sofre o bullying e o Elias é a pessoa que pratica o bullying. O Elias, ele nunca tá sozinho, ele sempre tá acompanhado de um grupo, né? Nesse caso, os principais são o Uriel e a Isabel, que não são amigos, né? De verdade, só estão ali na hora da zoação. Na hora e quando eles percebem que vai ter um problema pra eles, eles já vão embora, largam o Elias. Mas eles fazem isso, eles andam nesse grupo porque eles são covardes e acham que se juntar vão intimidar as pessoas. E eles não sabem que vai gerar o bullying, né? Que vai traumatizar a vida da pessoa. E eles não pensam, né? Como vai estar a vida da pessoa, se ela vai ter problemas. Então, esse livro mostra como o Davi vai se sentir, né? Que mesmo fora de ambientes escolares, ele vai se lembrando das zoações, das piadas que acabam acontecendo com ele no decorrer do livro. No final, eles acabam se resolvendo, né? Depois de todas as piadas, acabam se resolvendo. E acontece algo interessante, que lá no final do livro, acaba que a criação se voltou contra o Criador, né? Aquele bullying que era cometido contra o Davi, acaba sendo cometido contra o Elias por outra pessoa, né? E aí, gente, ele percebe como isso dói, como é ruim e como vai interferir na vida da pessoa. Porque um pedido de desculpa nunca vai ser suficiente, nunca vai substituir o ato daquele indivíduo. Bom, então, com esses livros aprendemos, né? Como é ruim e como essa ação pode se voltar contra a gente. Então, temos sempre que estar apontando coisas boas, ajudando as pessoas que passam por isso. E agora, vocês vão ficar com a explicação, várias explicações, de por que vai acontecer esse bullying com o indivíduo, o que é o bullying e entre outras coisas que vão ser explicadas sobre esse assunto. Normalmente, chamando de bullying, o comportamento agressivo sistemático cometido por crianças e adolescentes. Quando um comportamento parecido acontece entre adultos, geralmente, no ambiente de trabalho, classificamos o ato como assédio moral. As discussões sobre o bullying são relativamente recentes, chamando a profunda atenção dos especialistas em comportamento humano apenas nas últimas duas décadas. Até na década de 1970, não se falava sobre o assunto. O comportamento agressivo de perseguição sistemática era visto como um traço natural comportamental, afirma Cleofante, especialista no assunto. O bullying escolar é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, físicas ou verbais. Elas acontecem de forma repetitiva, por um ou mais alunos, contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem da palavra em inglesa bullying, que significa valentão, brigão. Apesar de não existir uma motivação específica para o bullying na escola, é comum que crianças e jovens sofram pela cor de sua pele, por sua orientação sexual, por não se adequarem a um determinado padrão de beleza, ou por serem portadores de alguma deficiência. As consequências do bullying podem ser devastadoras e irreversíveis para a vítima. Os primeiros sintomas são o isolamento social da vítima, que não se vê como alguém que pertence àquele grupo. A partir daí, pode haver uma queda no rendimento escolar, queda na autoestima, quadros de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios psíquicos. Quando não tratados, esses quadros podem levar o jovem a tentar suicídio. O alvo usual do bullying é o tipo de pessoa que não se enquadra nos padrões sociais, tidos como normais por questões físicas, psicológicas ou comportamentais. Geralmente, os agressores procuram alguém que seja diferente para ser sua vítima. Pessoas com excesso de peso ou magras demais, pessoas de estatura menor, pessoas que não se enquadram no padrão de beleza ditado pela sociedade, pessoas de condição socioeconômica inferior, homossexuais, transexuais, pessoas com dificuldade de aprendizagem ou muito estudiosas, etc. O bullying é levar o testemunho abaixo. Todos contra o bullying. O bullying pode levar a ansiedade, medo e depressão. O bullying é muito grave, ele é um crime. Diga não ao bullying. O bullying é levar o testemunho abaixo. O que é bullying? Bullying são atos repetidos contra os alvos constantes e contam com o público que prestigia as agressões. O bullying causa vários efeitos nas vítimas e também nos agressores. Essas consequências podem ser físicas ou psicológicas. Vamos falar sobre o livro do Davi Elias. O livro conta sobre a vida de um garoto chamado Davi, que sofre bullying da escola de outro garoto chamado Elias. Mas devido a um problema muito grave na vida da família de Elias, Davi se tornou amigo dele. Tudo porque Davi ajudou Elias a superar esse momento. E Elias percebe que o fazer bullying não leva a nada. Começar com os alunos e colegas, escutar reclamações e sugestões, estimular os estudantes a informar-se sobre os casos que acontecem na escola, discutir sobre o assunto do bullying rotineiramente, reconhecer os valores e atitudes de combate ao problema, criar regras de disciplinas de combate ao bullying nas escolas. Se você estiver sofrendo bullying, o que você deve fazer? Você deve conversar com alguém da sua confiança, contar tudo o que está acontecendo para ela, para que ela te ajude a resolver seu problema. A resolução desse problema tem que ser da melhor forma possível, e sem violência. A forma de resolver esse problema do bullying se trata tanto da vítima quanto do agressor, para que são sem nenhum problema psicológico. A escola não deve ser apenas um local de ensino formal, mas também de formação de cidadãos, de direitos, de bebês, amizade, cooperação e solidariedade. Agir contra o bullying é uma forma que sempre diminui a violência, e problemas psicológicos nos estudantes. Vamos ficar atentos. Todas contra o bullying. Oi, eu sou a Isabela, e hoje eu vim falar um assunto muito importante, o bullying das escolas. Isso é um ato triste, porém real. E mesmo você pedindo desculpa, a pessoa que sofreu pode nunca esquecer as adiações e tudo o que foi dito. Por isso, preste muita atenção no que você faz com os outros. Então, não façam isso. As pessoas são diferentes, mas mesmo assim elas são iguais. Então foi isso. Tchau. Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iremos falar sobre bullying, um ato muito desrespeitoso que acontece, tanto em ambientes escolares, quanto em outros lugares. Os repórteres Davi e Miguel irão falar mais sobre. O livro Davi e Elias Quebrando Barrilhas Bullying fala sobre um assunto muito polêmico, que é o bullying. No livro, o personagem Davi é um menino que sofreu bullying do seu colega chamado Elias. Depois de muita confusão, eles resolveram o problema entre os dois e se tornaram amigos. A seguir, vamos falar mais sobre o bullying. O bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos físicos e psicológicos, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou grupo contra o indivíduo. O bullying pode causar vários problemas, tanto da pessoa que sofre, quanto da pessoa que pratica. A pessoa que sofre pode ter vários problemas psicológicos, tais como, veja a autoestima, fobias, depressão, ansiedade, exclusão social e até em alguns casos pode cometer suicídio. Já a pessoa que pratica pode ter sérios problemas, caso não tenha tido a devida atenção e cuidado, pode ter problemas da vida adulta e ser uma pessoa estressada, antissocial, etc. A pessoa que pratica o bullying pode ter vários motivos para fazer isso, como busca de popularidade ou status social, reforço da identidade do grupo e, consequente, a exclusão daqueles que não façam parte do grupo, afirmação de poder. Se uma pessoa sofre bullying, ainda há uma saída para vencer e superar o bullying. Aqui estão algumas dicas. Falar sobre isso em sala de aula, falar com a família, falar com algum coordenador, supervisor, professor, diretor, etc. Essas são algumas atitudes essenciais para tomar uma iniciativa e vencer o bullying caso você sofra disso. João Paulo Duarte Ribeiro Machado é um menino que nasceu em Divinópolis em 23 de dezembro de 2009 e que sofreu bullying dos 8 a 10 anos devido a seu peso um pouco acima da média. Hoje iremos entrevistar ele e descobrir um pouco mais sobre isso. Olá, eu sou o repórter Miguel Chaves e hoje vamos entrevistar o João Paulo. Você ainda sofre bullying? Não sofro mais bullying e consegui superar essa situação. Você ainda se sente ofendido com isso? Não me sinto mais ofendido, eu aprendi a lidar com o bullying. Você procurou algum tipo de ajuda? E a quem você recorreu? Sim, eu procurei a ajuda dos meus pais que conversaram comigo sobre o assunto. E para finalizar essa entrevista, você gostaria de dizer alguma coisa sobre o bullying ou dar algumas dicas para as pessoas que sofrem bullying? Eu gostaria de dizer que é sempre importante respeitar uns aos outros e não resolver seus problemas com violência. Se você sofre bullying, deve procurar ajuda de pessoas da sua família ou da escola. Assim, eles podem lhe ajudar a vencer o bullying. Essa foi a reportagem de hoje. Fiquem ligados para mais notícias no Jornal Secre. Obrigado. 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 Obrigado.